Música Mas que eu já perguntei que ele não é assim Te dá uma palavra em categoria, um mistério Me ajuda a te honrar Música No que estiver, já vai ter a glória, a glória de Deus Eu me rasgo, ai meu Senhor, o interior Faço tudo, mas venho à frente Eu mergulho na minha frente Mas penso que sua presença é frente E se eu passar pelo povo Não temerei na tua fumaça de glória Eu estarei longe do santo dos santos Não sei mais viver Quem já pisou no santo dos santos Em outro lugar Não sabe viver E onde estiver Já vai ter a glória A glória de Deus Quem já pisou no santo dos santos Em outro lugar Não sabe viver E onde estiver Quem já pisou no santo dos santos Não sabe viver Meu Deus Meu Deus Meu Deus O Senhor disse que Está na hora de tu tomar uma posição Para fazer o que Ele quer que tu faças Porque Ele te escolheu Ele te escolheu mulher Ele te encheu hoje Eu te encheu hoje Não sei mais viver Eu estarei longe do santo dos santos Não sei mais viver Se eu passar pelo fogo Se eu passar pelo fogo Eu também Água fumou Graça de glória Em nome de Jesus Seja quebrado Seja quebrado Seja quebrado Seja quebrado Não deixe mal Pode orar, pastora Olhe forte E declare quebra de maldição Quem já avisou O santo dos santos Em outro lugar Nós sabemos que eu Seja cheio De onde Deus te tirou Só Ele tem poder Para resgatar De onde Ele te tirou Só Ele tem poder Para te trazer os livramentos O diabo planejou a tua morte O diabo abriu copas Para que Ele te levasse Para o inferno Mas Ele está atrasado Já se alcançou E me encheu E me encheu O diabo abriu copas De onde ele tem poder Glória a ti, Deus, quem já avisou, em um santo dos santos, em outro lugar, que nós precisamos viver, de onde estivermos, lá pela glória, a glória de Deus, como eu me faço, meu Deus, por inteiro, que é isso, Jesus, meu Deus, faço tudo, aqui é uma cunha de ouro, e a casa aposta, bote a mão no peito dessa senhora, aqui é uma cunha de ouro, Jesus, está sangrando, está sangrando, está sangrando, está sangrando, é algo, é algo, é algo, familiar, é algo, que foi deixado, atrás, eu quero dizer hoje, mulher, o Senhor está tocando na tua alma, Ele está curando a tua vida, não vai sair aqui, completamente alegre, não vai sair aqui, completamente feliz, porque eu ministro da tua vida, ao santo Espírito Santo, seja curada agora, em nome de Jesus. Eu não sei mais viver, eu não sei mais viver, e se eu passar pelo fogo, e se eu passar pelo fogo, eu não deixei, eu não deixei, eu não passo a minha alma, e se eu passar pelo fogo, eu não deixei, seja cheia, esquece o passado, esquece o passado, mulher, e seja cheia agora, clama por Ele, clama, 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 em nome de Jesus, cadê a pastora? Bote a mão aqui no peito dela, por favor, recebe agora, olha aí, olha aí a luz, olha aí a luz, olha aí, olha aí, a mão da pastora está cheia de poder do Espírito Santo, o Senhor está dizendo para a te mulher, ele tem visto a tua dor, ele tem visto a tua tristeza, ele tem visto o teu choro, mas ele está dizendo, eu entro nesse negócio, eu quero esse mal, e te dou a vitória, quando tem o mistério do artigo, eu te segurei, irmão, pois as grandes, recebe hoje, recebe hoje, o marismo, pelo poder do Espírito Santo, seja cheia, 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 mais, 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 Onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Traz a sua filha, traz a sua filha pra cá, Carlos, traz a sua filha pra cá. No santo dos santos, tua fumaça responde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é o meu abril. Onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é o meu abril. Sentimentos malidos, sentimentos de derrota, porque Deus está curando a alma dela. Só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é o meu abril. Só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é o meu abril. Olha o olho do profeta. O que Deus tem comigo, de excelência, Ele me faz entender que Ele te deu essa excelência. A tua maneira de dedicar-se para fazer as coisas como se tu fosse perfeccionista. Fazer tudo conforme tem de ser. O Senhor está dizendo, Ele vai te dar uma unção de conquista. Porque eu vejo um povo te esperando para que tu seja mãe destas famílias. Recebe-os. Não vou seguir eu sem dar de perto. Amém a sua glória só. Eu vejo ela, pastoreira, sendo mãe de uma geração. Mãe de uma geração. Porque Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel. Deus vai mostrar para o Senhor. Para ele e para ela. Uma geração poderosa. Deus está entregando na mão deste casal. Se você quer que eu birds cuiro em um mutuinho. Deus não me faz ordem. Bunu. Una geração poderosa. Daura ali, uma geração poderosa. Seja puxado agora. Seja puxado agora. Seja puxado. Sei mat وx. Implejo no�ateg seeds. Amém. 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 O Senhor manda te dizer, levanta e responde-se, porque a glória do Senhor responde-se sobre ti. Amém. O Senhor disse que Ele tem te marcado e tem falado contigo no oculto, já é tempo de desatar a unção, a unção sobre a tua vida, não olha para trás, não olha para o obstáculo e nem diz que tu é incapaz e que tu não tem tempo, ou seja, dizendo, eu sou o Senhor do tempo e tenho algo contigo, mulher, mas ela aqui, mas ela aqui, mas ela aqui. O Senhor, seja a honra, seja a honra, seja a honra. É isso aí! E também as��amos pra Tlinear. E também aslicamos pro Pilar do Pilar do Potomim tem algum evento rather da… A gente tem que ter reagentes. Ele pronta, então, em Portugues, dizia que a gente tem puis de ter predatividade Lá é como uma porta do Pilar do Pilar do Palmebo que vem expandir todaquura. A nossa porta do Landsat da sua 것. Ele tá dizendo que, Alex, ele não chega a ver aí, a partir de segunda mão, que a terra de Pilar do Pilar é o inferno. Mas o Fulano de Federal do Pilar marcha numa educação de boldness. Em uma plantação, o homem vem ongelamento pois a sua cor. Hoje quebra um obstáculo na tua mente Para que ele se desprenda e faça segundo o que ele tem de voluntário Porque eu vejo uma geração, uma geração Nascendo a parte de ti O que será? O que será? Eu quero chamar toda a igreja pra cá Toda a igreja Os que estão aí no chão podem deixar, podem ir tudo pra cá Eu quero toda a igreja aqui comigo Deixa Jesus me ensinar pra você Pode encostar bem pertinho, bem pertinho pra caber todos os anos Senhor, tu é o Deus do impossível Eu já apreendo esse espírito de enfermidade Por terra satanás, por tua enfermidade Perta as tuas forças satanás Agora, erra que é todo o teu mal Sai, vai morrer de sangue de Deus Sai, saco o estômago, sai o poderoso dessa mulher Em nome de Jesus Sai A sangra pura Em nome de Jesus Pode vir Deus está procurando feridas Deus está procurando feridas Mas Ele está dizendo Eu vou te dar a opção do riso A opção do riso Para que você já cheguei Vamos sobre isso Vamos sobre isso Gantos espirituais eu vejo saindo da tua boca Gantos espirituais saindo da tua boca Gantos espirituais saindo da tua boca Essa é a palavra Essa é a palavra Eu vi a dois galhos secos Como fossem estes galhos E vi duas Folhas E uma brotava mais do que a linda Isso eu estou dizendo Eu vou Florescer Algo que tu desejou tanto Que ficou pelo meio do caminho Algo que parece que foi apenas um sonho Mas que não se realizou Aquele pequeno broto Naquele carro seco O Senhor está dizendo Os sonhos vão voltar E a alegria A certeza E a louca Vai ser meitada Sobre a porta de Deus Chega É assim que eu vou Sobre as tuas mãos A bênção dos céus A bênção dos céus A bênção dos céus de Israel Pelo poder do nome de Jesus Recebe Recebe hoje Este pronto O andar dentro da tua vida espiritual E o recolvo E o pronto do céus Estará sobre a tua vida Hoje o meu milagre vai chegar Eu concreta o dor Olha a emoção Olha a emoção Olha a emoção Olha a emoção Deixa eu perguntar uma coisa Deixa eu perguntar uma coisa Deixa eu perguntar uma coisa para vocês Eu quero que você seja valente agora Eu estou aqui para te abençoar Se porventura a estrompeta tocasse hoje Diante de uma palavra tão poderosa como essa Que é complicado Você tem certeza Que você seria transformado Num abrir e fechar de olhos E subiria Ou você tem dúvidas Acerca da eternidade Existem dois lados da moeda Do lado direito O reino da luz E do lado da esquerda O império das trevas De que lado você realmente está? Eu quero perguntar para você Você quer receber o perdão gerido Do Senhor hoje à noite? Cadê a primeira pessoa? Aposto, eu quero Porque eu quero que eu saia daqui Sem dúvida Os que querem Pode se ajoelhar aqui no altar Os que querem Não é forçado não Porque agora é compromisso com o Pai Não é comigo nem com o rebelde Olha aí o tanto de coisa aqui Porque está só um tanto de gente Que quer Jesus de verdade Vim para adorar-te Vim para aprostar-me Vim para dizer que És meu Deus É totalmente amável Totalmente digno Tão maravilhoso Eu vejo Deus tocando Em uma veia do teu coração Para tu saber que tu estás sendo revelado Meu Espírito de Deus Por estes dias Tu sentiu um enfado muito grande Que tu disse Eu não quero morrer Algo diferente está no meu organismo Em cima do peito É como se você estivesse ficando Fraco Tonto Era uma veia do coração Que estava sendo entupida E o Senhor está te dando um livro A vida de infarto Ele está te dando um livro A vida de infarto Coloca a mão no peito dele Reverendo por favor Recebe o milagre agora Recebe o milagre Vim para aprostar-me Vim para aprostar-me Vim para dizer Que és meu Deus É totalmente amável Todo bem digno És maldito Vim para aprostar-me Vim para aprostar-me Tu és maravilhoso Vim para aprostar-me Vim para aprostar-me E vai dizer És meu Deus És totalmente a paz Totalmente a paz É uma virtude Amém Se tu descobrisse O que Deus tem reservado pra ti Tu te envolveria Com o altar Eu te vi no altar Deus te deu cânticos espirituais E você liderou um grupo de dramatização Você quer isso? Um grupo que tem danças espirituais E o Senhor diz que vai atrair pessoas nas praças Nas praças Nas praças Nas praças Nas praças Alá, alá, alá É isso Vai lá pra cima minha filha É de joelho que gosta É de joelho Sua vida nunca mais vai ser a mesma Coisas antigas Estão sendo removidas hoje Coisas antigas O Senhor está mudando a página E lembranças Que te maltrataram tanto Foram levadas Para um lado esquecimento Porque Jesus está trazendo um novo tempo Uma nova estação espiritual E ele está trazendo Tu e a tua casa Se virá ao Senhor Tu recebe isto Receba Tu és como Na casa de Deus Não tem como Tu te esconder Mas Te envolve Te envolve Com o altar Escute aqui O Senhor 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 E nesse chá Tu vai encontrar Algumas amigas E nesse tempo Vai ter mistério Dentro da tua casa Tu já sabe isso? Deus vai te dar Essa graça Porque Deus É fiel O chá Nas cima Só com mulheres Fique Jesus vai te usar Porque Ele é fiel É sério Grandes coisas Vão ouvir Grandes coisas Vão acontecer Neste ilusão Grandes coisas Vão ouvir Grandes coisas Vão acontecer Eu quero orar com vocês Agora você pode se rasgar Agora e pode chorar Eu vou orar com vocês agora Vocês que estão no altar Nunca mais vocês serão desprezados Eu quero que o apóstolo Os dois apóstolos E a pastora Comecem a tocar nessas pessoas Vem nós na meia Vem cá Deixa eu tocar nas tuas mãos E tocar também nas pessoas Ao Santo Espírito Santo Está sobre as tuas mãos Pode tocar nas pessoas Sem medo Pode tocar E esperar a palavra de vida Sua presença Aumenta E seu azar pelo povo Não temerei Em outro lugar Não temerei Não temerei Não temerei Assim que a palavra de Deus Não temerei Lá alguém que quer reconciliar de verdade com Jesus, não sai da casa sem reconciliar de Deus, o que eu quero? Eu posso ir reconciliar de verdade, porque na virada do ano, eu quero entrar um ano com a convicção e a certeza que Deus está na minha vida, tem mais alguém? Aqui tem um monte de gente, então eu vou orar, depois do mundo, eu só quero que você vá ali, roupa, desculpa, só vá ali atrás para poder adquirir os livros, só isso que eu quero, se você sentir de aberto ao profeta, aí nós não vamos orar mais por ninguém, a oração é agora, vamos orar? Pai, eu te peço por estas vidas que estão em devoltar, o coração que estiver sendo sincero agora, Espírito Santo, toca nela agora, que eles se rasguem diante de ti, que eles choram, que eles clamam, que eles olhem, que eles olhem, para dar lá, para dar lá, para dar lá, para dar lá, igreja, você que está querendo de um bebê, para dar lá, meu Senhor Pai, perdoa os meus pecados, me enche, me enche do teu Espírito, o Senhor está tocando, o Senhor está tocando, o Senhor está tocando, o Senhor está tocando, pego, vocês que estão joelhos, aonde você está, não sabe o seu lugar não, aonde você está, a câmera está te filmando para que você saiba que você é um milagre de Deus, aonde você está, abraça o teu irmão assim, aonde você está, abraça o seu irmão, abraça, isso vai por ele, 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 abraça aí, olha, 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 abraça aí, abraça, abraça as pessoas, abraça as pessoas e a mulher, olha, abraça o que, abraça o seu, abraça o meu, deixa Deus abraça a roupa, deixa Deus nos dar tua 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 roupa, deixa Deus nos dar O que é isso? O que é isso?